A Autoridade Suco e Reposto, o que é que preocupa? Tamba-lhe pessoal apoia o suco, dificulta o atendimento da comunidade sira. Chefe Suco, o Aymori, Francelino Antônio Gomes. Chefe Suco, o Bibileu, Moisés Acácio da Costa. No chefe Suco, o Balara Wain, Angelo Nascimento, sem te preocupa. Tamba-lhe pessoal apoia o suco, a tua ajuda, serviço, administração e suco, onde atende a comunidade sira, nem precisa, documento, Roma. Tamba-lhe, governo precisa acelerar o processo de recrutamento para pessoal apoia o suco, sira. Que dificulta o serviço de suco, né? Sim. Quando o Ministro Estatal se fala o recrutamento da minha pessoa apoia o suco, sira, durante três judicatóves, vai atender o atendimento do suco, ele vai comunidade sira. Quando a decisão ou o espaço será capaz de ter a pessoa apoia o suco, sira, atendimento do suco, lá vai via. Agora, o Sousa Lituán vai responder a cidade e comunidade sira. Pessoal apoia o suco, né? Nafateng apoia o masque nilai salari, mas é o obriga, né? E carinha lá ia tempo, tamba, lá é salari, anta, ita, maghenda, pode apoia nita, atendimento do suco lá. Afeita-tebis, bah, é o suco, né? Tamba, ita, no, alou, linha corregaçamos lá, mas, é o senti, o governo tem se acelerar na fatia, estatal, tem se acelerar na fatia, recrutamento, bah, passo, apoio financeiro, apoio social, tem se acelerar na fatia, para ver, há dia, o atendimento do suco lá. Presidente e Autoridade do Município Viqueque, Zanuário Soares Boli Hateteng, recrutamento, bah, pessoal, apoio suco, né? Rússia Nacional, Maibê, de informação, tempo, bese que se arrugou o recrutamento, bah, pessoal, apoio suco, atuno, né? Bele apoio, serviço e suco. Apoio, se dá o fim do ano, né? Se é dezembro lá, despais, se dá o tom, de Ancatatã, apoio, fucume, sementem, ade, 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 apoio, sementem, apoio, e, para, para apaio, anglú, suco, aposto, cunh, O, com, ex, o, 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 E em Fulano dezembro, Tira Rihundrua, Ruanulo Resintolo. Pessoal apoio suco sirene e contrato de serviço termina. Também quase Fulantolo, a hija pessoal apoio suco. Jussi Viqueque, Basilio Carvalho, Baer Tatiali.